Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Hey, e aí galera? Como é que vocês estão? Tome de volta com mais um vídeo Ah, eu mudei de ideia Terminar o jogo é demorar mais vídeos que eu pensei Porque eu pensei melhor em dividir em mais vídeos Do que deixar um vídeo muito grande, tá ligado? Então eu espero que vocês não liguem pra isso Primeiramente, eu esqueci de mencionar no vídeo anterior Que a gente tem dois nus aqui O da esquerda ele vende alguns itens consumíveis Se vocês quiserem Mas, hum, não preciso, obviamente E o da direita, se vocês quiserem Obviamente sair da dungeon Tipo, sei lá, deu merda Se vocês não estiverem aguentando É só vocês virem aqui e escolherem acordar Mas no caso, obviamente, eu não quero Então vamos ficar Just because Ok, então Essa parte aqui a gente vai ter um inimigo novo É tipo uma variação da Recran Tubular Esse inimigo a gente pode roubar um ponto de força dele Então eu vou querer roubar Ele é fraco pra fogo, se não me engano Então ele deve morrer bem rápido Com os golpes da Ayla Quer dizer, da Luka Mas eu quero roubar dele primeiro Tomem cuidado que ele é bem forte Ele dá uns ataques físicos bem fortes, tá ligado? Então Como esse 300 de dano Então eu vou simplesmente Esse eu acho que é o inimigo que mais consegue dar dano físico Dessa dungeon inteira Então, sim Just Just pay attention Just Just Ok, there we go Ok, essa parte aqui Vai começar Não, essa parte Tipo Essa segunda parte da dungeon Porque Pra mim eu divido essa dungeon em duas partes Até chegar no nu e depois do nu Então a partir de agora Vai começar a vir bastante bossfights seguido E Não é que a dungeon vai ficar um pouco mais complicada Mas vai ficar um pouco mais chata E É Basicamente isso Eu vou tentar acelerar um pouquinho Porque Acho que vocês estão cansados de ver Oh, shit Eu tentei dibrar Mas eu fui ludibriado aqui Mas ok Esses caras são bem tranquilinhos Don't worry about it Let's go Vamos lá, meu filho Tira a cabeça Não Assim não Fica piscando E põe a cabeça sempre pra fora Obrigado Te amo There we go Uau Determes Ok Ok Agora sim Essa parte Essa parte é uma merda Ahn Yeah Eu vou ter que lutar Não importa se eu chegar no baú de Bran ou elas ou não Eu vou ter que enfrentar esses caras de qualquer jeito Porque eu quero os Megalish Mas usem Aquilo que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Usem Pnose em todo mundo E roubem Kyla Tá ligado Se caso Vocês não conseguirem Tipo Sei lá Se alguém acordar Usem Pnose de novo Mas fiquem tranquilos Beleza Com o robô não fazem nada Tipo Com o robô vocês só matem Matam Whatever O inimigo que vocês roubaram Ok Ignorem os que estão dormindo Até ela roubar Vocês roubaram Caralho Qual o problema no português hoje Mano O ATB Gaude O ATB Gaude fica Tipo Simplesmente Ele voa Mano Too fast Too Furious Mano Toretto Pau no cu Tamo junto aí É nóis Veloso e Furioso 8 Até quando vai essa frontinha Mano Nunca vai acabar Veloso e Furioso Caralho Tem tipo Tem muito filme Mano What the fuck Eu acho que eu parei no 5 Acho que naquele do Rio Acho que eu nem vi o 6 E o 7 Isso é tão... Uau É um filme divertido Tá ligado Mas... É aquele filme Galeafão Sabe Tipo As pessoas... É bem divertido As pessoas gostam Bastante Eu não tenho nada contra não Acho muito... Acho muito massa O primeiro e o segundo E o desafio de Tóquio Marcar a minha vida É muito bom Deixa eu... Usar um flare logo Nesse filho da puta aqui Não tem que se preocupar Ah... Beleza A gente conseguiu os 4 Mega Elixir E uma Veste Zodico Mas eu não vou precisar Demora um pouquinho Mas compensa, cara Mega Elixir A partir de agora Nesse final do jogo É... Basicamente necessário Tá ligado Vocês realmente precisam dele Se não fosse necessário Eu não ficava roubando Igual um demente mental Believe me It's good Ah... Vou botar 100 MP, mano Usar um IP É eterno Why not Eu nem devo usar esses éteres Pra falar a verdade Eu tenho muito item Desnecessariamente Em grande quantidade Mas tudo bem Não dá pra usar arremesso Nesse cara? What? Qual o sentido disso, mano? Dá pra usar arremesso Num cachorro voador gigante Amarelo O cachorro fundido Com mosquito I hate this part, man I hate this shit Ok Ah... Eu tenho que reviver a mulher, né, mano? Remade... Revive... Caraca, mano Qual o... Eu vou usar o Mega Elixir Puta que o pariu, cara Eu odeio essa combinação de inimigo Puta merda Eu não posso usar... Tipo... Choque e inferno Por motivos óbvios Oh, por isso Just... Just... Die Fuck Caraca, mano Que merda de parte Na moral Quem vai viver? Ok Olha isso, mano Que bagulho chato Eu realmente... A Luca realmente morreu Morreu Morrendo por um trigger É uma merda Porque o revive... Acho que o único problema desse jogo É o revive dele Revive é uma merda, cara É uma merda Te revive com tipo 50 de HP E o máximo que você consegue reviver bem É com a skill da... Da Nidia, né E do... E do Crono E tipo, só esses dois tem skill de revive E obviamente ninguém vai pôr eles na parte Por causa disso Ah, o Crono talvez Mas a Marley, never Anyways Aqui se eu roubar, roubei Não roubar, não roubei Vou direto pro inferno I don't give a shit Pro outro motivo Esses caras Eles tem... As recrãs, né Eles tem um skill rate bem alto Então é quase... É bem difícil Errar o skill Desses caras Mas... Whatever Aqui tem outro speed tab Uns inimigos ali Que eu vou ignorar Porque... Psss... Whatever Outro speed tab Cara, esse jogo tá me spamando o speed tab What the fuck Eu não sei por que... Pra que tanto speed tab Eu já estou OP Deixa eu só curar aqui Se não me engano Eu não sei se eu tô confundindo as partes Porque esse local é... Como eu falei, esse lugar... Tipo... A aparência dele é... É tipo... Basicamente igual Então eu confundo muito, muito, muito Pra onde eu vou entrar Ah, tá Essa parte aqui É... Remember, não Aqui tem alguns inimigos novos Só que eles são bem escrotos de fácil Se você não fizer nada Eles também não fazem nada Eles só contra-atacam a gente Com ataques fortes Se a gente usar ataques físicos contra ele Mas eles são bem fáceis Se a gente usar um flare da Luka Morre todo mundo Então basicamente Vocês não precisam fazer nada Mas antes disso Eu quero roubar esses pontos de mágica Que esses inimigos dão E se não me engano O... Os... Aliens Os que mais parecem alien Os do meio Eu não sei o nome Desses caras de cor Eles... Acho que dá pra roubar Uma tiara ouro Puxa Ou eu tô viajando Acho que eu tô confundindo os inimigos Deixa eu só confirmar É um anel magia É a VG Bom, a gente não vai precisar De anel magia mais Mas... Enfim Mais importante São os magic tabs Que eu já devo colocar De uma vez Aqui na Luka Moleque Só coloquei na Luka E foda-se Deixa eu ver como é que tá Minha speed Hum... É, eu vou deixar a Luka Com a estrelinha de uma vez E vou botar duas na Ayla Oh fuck Eu achei que eu tinha três Tá Pass forte no robô And... There we go Pam, pam, pam Pam, 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 pam Ok Elixir Nice A música desse local É muito bom mesmo Muito, muito, muito Essa principalmente Tá ligado É absurdo Não tem como alguém falar Que tipo Ações de track Do Corona Triggerbo É ruim Ele pode falar O que ele quiser do jogo Sabe Menos falar Que a OST do jogo É ruim Porque What the fuck What? Eu roubei Outro... Ah tá Eu achei que eu tinha roubado Dois pontos seguidos É o que macho? Outro Mega Elixir Free É, se vier aquelas cobras Eu não vou roubar mais Mega Elixir deles Delas Whatever Bom, aqui Eu vou dar um save aqui Porque eu não lembro exatamente Ah tá, beleza Aqui vai vir outro mutante Eu vou botar o Crono De novo na party Porque Ahn É, o Crono é bastante Contra esses mutantes Porque eles Basicamente Só tomam dano mágico E tal e pá E... É Tirar o Bersack Antes que eu me esqueça Ahn Speed Ring É, eu vou botar o Speed Ring Speed dele tá bem merda Peraí Esse Elm Escudo também tá Yeah Amadora Prisma Amadora... Ahn Deixa eu ver o Escudo mesmo Então Ahn Ah, ou não Foda-se É, eu tô com dois itens Que protegem o status Mas, whatever Pelo menos assim Eu tenho certeza Que ele não vai Ficar carfuso Ou coisa do tipo Olha só, rapaz Giga Mutant Então Ele funciona da mesma forma A diferença é que Se não me engano A parte de baixo Ela Não sei se eu tô confundindo Os mutantes Mas Enfim Esse aqui Ele não Vai ter basicamente Nada pra gente roubar Então Eu vou pegar o Crono E sair usando magia Loucamente Pra dar dano Nas duas partes É porque tem um outro Mutante desse Que a parte de baixo É Tipo Vulnerável Ou coisa do tipo É só confundir Relaxa Aqui basicamente Você só usa Iluminar E Choque E Inferno Com o robô Ou Quer dizer Inferno com a Luca Não sei o que eu tô falando Whatever Enfim É É bem tranquilo Essa parte aqui Só pra vocês falarem Que eu não tô usando o Crono Tá Talvez eu deva até usar ele Na Final Boss Fight Mano E como eu falei Eu não tô usando a Ela Porque ele não tem nada De roubade interessante Pra mim Nada que compense Colocar Ela pra poder roubar Alguma coisa Então Yeah Só matamos Matamos eles Mais rápido Dessa forma Ah Se quiser dar mais dano Magos dá mais dano em áreas Podem trazer trevas Mas eu tô usando o Crono Porque Eu quero jogar com o Crono Tá ligado Ok Deve morrer daqui a pouco Yeah Tá vendo Bastante fácil Que porra é essa mano Técnica dupla Que eu não tinha Claro Claro né Cinco anos Sem usar o Crono Na Party É óbvio É óbvio Que ia ter essas coisas Ok Eu preciso Eu preciso me identificar Preciso saber onde eu estou Me localizar Moleque Ah Essa dungeon é tão boa Eu amo essa shit Tô zoando Eu gosto de Black Homem Mas Eu não sei Pra mim poder ser melhor Ah Eu não vou roubar Desses caras Eu acho que eu já tenho Mega LX suficiente Just die What Mas eu achei legal Eles colocaram Uma variação Do 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 gato Robô Se vocês nunca Foram lá na 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 freira Lutar Me chamo gato Sou feito de lata Provavelmente É a primeira vez Que vocês estão vendo Um da Daqueles Gatos Robôs Ah É bastante legal Eu devia estar Economizando na magia Do robô Porque o robô Não tem botão de ouro Ih Ele gasta MP Pra caralho Que esse Que esse cara aqui Só fica ligado No meu HP Que eu tô tranquilo Nice Aqui eu vou curar Porque tem aqueles Aquelas recrãs Opa Outro speed tab Botar na Ayla Mesmo Ayla E mais pontos de mágica Na Luca Obviamente E deixa eu curar Porque aqui vai vir Aquelas variações Daquelas recrãs E E elas dão bastante dano E vou usar Deixa eu usar um Ether No No Robôs Beleza The Wrigal Aqui vão vir duas Na real Pra esse que eu curei Então E eu quero esse Power Tab Os dois Se Deus quiser Porque mega bomb Pega nos dois Né Hum O que eu posso usar Que possa pegar No Em um só Ah Pera aí Deixa eu roubar de novo Nem quem usa Double Bomb Double Bomb Dá muito dano Mas Realmente tem essa desvantagem De tipo De você tá com O robô tem que tá perto Tá ligado E algumas estratégias Até compensa Você pôr o robô Em alguma Posição específica Só pra usar Double Bomb Mas Olha o dano Dessa porra Mas Sei lá Velho É É meio difícil Graças a Deus Ele não atacou Avidis Avidis Qual o problema Na minha criatividade Pra pôr nome Mano Eu não consigo entender isso Ok Bom Aqui vão ter Aqueles painéis de novo Então Robem Speed Tabs Eu quero ter Speed Tabs O suficiente Pra encher Toda a Speed Desses três Parlemembras E do Crono Beleza O Crono Ele tá com Doze de Speed Se não me engano Sem que aquele Opa Nice De primeira Isso é uma delícia Então Significa que eu preciso Pelo menos roubar Quatro Treze Quatorze Quinze É Quatro Speed Tabs Pra deixar ele Com a estrelinha No máximo Quer dizer Com a Speed No máximo Lá Com a estrelinha Boladona Então Se eu roubar De todo mundo Aqui Eu já fico feliz E eu não Se aparecer Essa escala De novo Não vou precisar De roubar Mais Speed Tabs Isso claro Se você quiser Usar outro Parlemembras Então vai variar Mas com certeza Nessa parte Aqui você consegue Speed Tabs O suficiente Pra poder Encher O total De pelo menos Três ou quatro Parlemembras Tá ligado Fire Nice Fire Eu aconselho A melhor Os cinco Parlemembras Que você vai usar Nessa dungeon Aqui É realmente Magos Crono Luka Robô E Ayla Marley Frog Não Cara Simplesmente Não Eles são Os piores Parlemembras Pra vocês Terem Na equipe O Frog Tem até Um ataque Bom Mas o problema Dele É que Ele Tipo Não Ele Não tem Magia Sabe Eu não consigo E a Luca Faz o que A Marley Faz melhor A gente Não liga Pra cura Que a Marley Dá Foda-se Tipo Whatever A gente Tem Mega Elixir De incêndios Elixir E Don't Give a Shet About Tess Ok Can You Please Die Ah Outra O outro Morreu Achei Que Não Tinha Morrido Ok Essa luta Pode ser Chata Como vocês Estão Vendo Valeu A intenção Graças a Deus O robô Não vai Matar Charme Let's Go Beleza E Beleza There we go Ok Na próxima Eu não vou Precisar De meu abrigo Não vou Precisar Roubar Desses Caras Então Porque Eu já Tenho Speed Tab O suficiente Deixa eu Só botar O Crono Na Party Para eu Distribuir Speed Tab É Um Dois Três Quatro E Isso aqui Não roubou Nice E com isso O Crono Sem Speed Ring Deve estar No máximo E é Beleza Era isso Que eu Queria O Magos Ele tem Conta É O Magos Eu não vou Usar O Magos Não Deficitivamente Não vou Mesmo Ele tendo Um diálogo Extra Numa luta Específico Eu não vou Usar Ele Tipo Realmente Eu não Prego Deixa eu Usar Os abrigos De novo Aqui Just Make sure Beleza Aqui tem Outro Speed Tab Que delícia Então Eu só precisaria De mais um Para encher Do Magos Eu vou Salvar Aqui Se caso Eu fizer Merda Para voltar Aqui Beleza Mas Espero Que eu Não Faça Merda Ok Aqui vai ter Outro Eu acho que é o último Mutante É É o último A diferença Desse Para os outros É que a parte De baixo É invulnerável Pelo menos Eu não sei Uma forma De dar dano Nele Tipo Tanto Quanto Dano físico Ou dano De mágico Simplesmente A parte De baixo Não toma Então Eu vou Repetir Minha Estratégia Dos outros Simplesmente Usar As magias Mais fortes Que eu tenho E Fuck That shit E se eu não me engano A parte de cima Ela é vulnerável Também Ela é invulnerável A dano físico Também Só para Vou usar aqui Para vocês verem Vou usar um Não vou usar o Zip Punch Para não gastar MP Mas vou usar uma investida Para vocês verem E tipo Tá vendo Não é invulnerável Basicamente Não toma dano Por causa que Essa porra deve estar Com a defesa física No 99999 Tá ligado A única desvantagem É que ele fica curando Ele fica tipo Sugando a parte O HP Da parte de baixo O que eu não sabia Que pelo menos Eu não lembrava É que Às vezes Quando a parte de baixo Fica viva Depois de ter matado A de cima Não que a gente Vai matá-la Mas Tipo Algumas vezes Assim que a gente Mata a parte de cima A parte de baixo Morre ao mesmo tempo Mas às vezes Ela fica viva E quando ela fica viva Ela usa um golpe Que suga todo Nosso HP Sei lá Deixa nosso HP Com um E Eu não lembrava disso Eu tava fazendo Meus treinos E tipo Ela fez essa parada Eu falei What? Tá E por que que a gente Precisa Ah By the way Por que que a gente Precisa ter acessórios Contra status negativo Contra basicamente Todos os mutantes Porque esse golpe Que ele acabou de usar aí Esse choque Que basicamente Não dá dano O que ele faz Diferente É que Ele deixa a gente Com status negativo Eu não lembro qual exatamente Mas por isso que Nessa dungeon aqui Basicamente Todo mundo Pelo menos Cada parada Membro Vai ter que ter Pelo menos um acessório Que evita Nossa Eu fiz essa luta Com uma fita ali Moleque Mas Basicamente Eles tem que ter Algum acessório Que evita Status negativo Por exemplo O Chrono tem dois Nem precisava Aquela tem um prisma E o robô tem Tem o que? O robô tem um amuleto Tá ligado? Eu até achei Que ele tava sem nada Falei What? O que? What? What? Gente Eu vou ficar por aqui Nesse vídeo No próximo Eu vou fazer Algumas coisinhas A mais Mas Anyways Esse vídeo Está acabado E está finalizado Então Realmente O presságio negro Vai ser maior Do que eu achei Que ia ser Mas Não tem muito problema Não vai ser uma coisa Que vai mudar muito Pra vocês Beleza? Eu vou postar um vídeo Por dia Então fiquem tranquilos Que até quinta-feira Ou sexta O detonado Já acabou Tá? É isso Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau